E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou estar jogando mais um jogo de Roblox, mas só que fundindo Roblox, mas Minecraft, que era isso, isso daqui tá muito feio, e o nome do jogo é Skywars, Skywars, fundindo Roblox, Minecraft, tudo junto, mas antes de começar, se você não escreve, se inscreve, muito fácil se inscrever, e só você arresteca lá embaixo, vai estar o botão de se inscrever, quando você ficar nele, vai ter um botão 1, que é o botão do sininho, o botão do sininho, ele faz o que, pelo ar e como ter um novo vídeo, você vai ser notificado, aí quando você é notificado, vai poder ver o vídeo, entendeu, é assim, E também deixa o seu like, que apoia muito o vídeo, e mostra que você gostou do vídeo, que vai ajudar a divulgar o vídeo e o canal, pra que mais pessoas conheçam o meu canal, E também mostra que você gostou muito o meu vídeo mesmo, e mostra que eu tô apoiando o canal, tá, é isso, agora a gente só tem que esperar pra poder começar uma nova partida, Porque isso daqui, quando eu entrei, já tava na parte dele, tive que morrer, e eu caí no Void ali, vou chamar de Void mesmo, já que é uma fusão de Minecraft, Agora a gente machucou o bloco, eu vou chamar de Void, tem um cara aqui, ó, mas galera, eu já volto quando o round acabar, e a gente poder jogar, tá galera? Mas galera, aqui ó, já acabou a partida, agora eu tenho que esperar 10 segundos, pra poder começar a partida de novo, e a gente poder jogar, 5, 4, 3, 2, 1, começando, Agora esse kit vai tá na nossa ilha, peraí, começando a rodada, foi, deu até entrar ainda, aí, foi, 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 nós entramos aqui, A gente tem um bloco de terra, agora, tem a espada, o arco e flecha, e a picareta, agora a gente vai ter que minerar aqui, né, A gente tem que minerar, a gente tem que minerar, a mesma coisa, mas a gente tem que minerar, Não é nem que a gente consegue minerar, diamante, como picareta de madeira, mas a gente consegue, mas é devagar, devagar, Aqui ó, se a gente ganhar dinheiro, quer dizer que a gente minerou, ó, tava com 135, agora a gente tá com 170, É, até esmeralda dá, lá aí, boa, 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 também tem que ver se, tem ninguém, vem aqui pra minha ilha, né, Toma cuidado, já tem 16 dólares, e 220 mil moedas, já, agora eu tenho aqui, eu já joguei esse jogo, tá galera, Eu só tô, vindo aqui, e mostro pra vocês o jogo, ó, um ouro, ouro é muito bom, muito bom, Vai, boa, boa, aqui já é o fluid, toma cuidado, já, vai, vai, diamante, eu quero te pegar, boa, 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 vou, peguei diamante, não consegue pular diretamente, já aqui, mas, pelo menos, eu ia ter aqui, ó, O que foi, foi, não, o Minecraft não consegue pular 2 blocos, mas aqui a gente consegue, Também, 64 blocos é, o limite, blocos a gente tem que ter, igualzinho o Minecraft mesmo, e, tá, O cara ali, ó, tá me atirando, tá me atirando, tá me atirando, aí, ó, ai, não, 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 Dá licença, pelo amor de Deus, sem headshot, sem nada, por favor, dá licença, deixa eu construir minha base, Aqui, vou construir minha base, construí, construí minha base, ó, 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 aqui eles, não, quando a gente dá a fechada deles, A gente não cai, não, tá, galera, não tem, essa física, não, é só dar dano nele, gente, velho, Vixi, eu vou construir uma base aqui, vou construir uma base, no meio é bom pra pegar dinheiro, Será que eu vou lá no meio, velho, se eu for lá no meio, o cara tá indo pro meio, o cara tá indo pro meio, Eu vou pro meio, vai 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 pro meio, Sai, sai, sai daqui, sai daqui, sai daqui, meu amigo, velho, é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo, Eu tô de cima, eu tô de cima, eu tô de cima, velho, velho, anda, não, sai, meu Deus, tem um cara aqui, tem outro cara aqui, ó, Cadê? Tem um cara ali, ó, tem um cara bem ali, não, sai, sai, vou vir aqui, ó, aqui embaixo, minerar, minerar aqui, minerar de boas, aqui ganhar dinheiro, ganhar dinheiro aqui, olha lá, diamante, diamante, olha lá, tem que ficar olhando pra ver se o Shazam não vem, né, senão ferrou, o cara vai tentar me matar, tem que ficar olhando, fica olhando, não, ninguém tá vindo aqui, ninguém tá vindo aqui ainda, ninguém tá vindo, só o Shazam que tem a ponte pra cá, tá bom, tá bom, tá bom, a gente tem proteção ainda, eita, que eu já ia morrer, tá, agora ninguém quis, vou fazer uma janela aqui, ó, pra poder ver se o Shazam tá vindo ou não, eu vou fazer uma base subterrânea até lá, subterrânea, tá, subterrânea, só pra não cair, vou fazer essas barreiras aqui, não pôdei, vou fazer essa barreira aqui, só não cair, tá, eita, o lixazão ali, ó, o lixazão ali, ó, 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 morri, 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 não vão morrer, não vou morrer não, vai vai, vim aqui, Gardena aqui, meu dia ia morrer, pera lá, quase ia morrer já, Carvão Carvão Agora tem uma tocha Velho, é de ferro Vai Vai Pega o dinheiro Pega o dinheiro Olha o cara ali em cima Vai, vai, vai Vem aqui Vou pegar aqui, picareta Ele acabou a rodada Acabou Vai também, galera Aqui, ó A gente vindo pra cá A gente consegue Fazer picareta Nos nossos blocos Mas ainda não vou pegar picareta Ah não, já posso assim, ó Pegar picareta de ouro Aqui, ó, agora sim Agora sim, tô melhor 17 vitórias, só falta 3 Pra pegar armadura de madeira Mas o que parece mais é armadura de terra, né Parece mais Pode ser armadura de ferro aqui Ah, não, deixa que é pior, né É mesmo Tá Esse daqui Vai Rechazam Já começando por meio Já começando por meio Comecendo por meio Comecendo por meio Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou, vou, vou Aqui no meio O cara tá matando ali o outro cara ali, ó. Não, sai daqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O cara tentando matar aqui, ó. Ele vai morrer fácil, fácil, cara. Eita. Se tu quiser vir, pode vir aí, ó. Pode vir aqui, ó. Pode vir, ó. Todo o cara vindo aqui, ó. Fechada. Tá todo o cara vindo aqui, ó. Preciso me proteger com uns blocos aqui. Vai pegar no bloco, vai pegar no bloco. Vai pegar bloco, vai pegar bloco. Vou fazer uma mineração aqui, ó. Mineral o carvão aqui, ó. Por enquanto eles tão brigando. Boa, boa aqui, ó. Mineirando aqui, velho. Olha lá, os caras tão brigando. Tem um cara aqui atrás, tem um cara aqui atrás, tem um cara aqui atrás. Ai, não, velho, eu morri. Não. Não. O cara veio por trás. Tinha dois caras, não dava. Tinha dois caras atrás de mim, não dava, velho. Não dava. Tem um cara ali embaixo, e o outro ali, o cara nem tá vindo. Por quê? O cara fala bem, o cara fala por quê. Eita. Pera aí. Será que tem um código aqui? Ghost válido? Hã? O que que eu fiz? Galera. Pera aí, galera. Quando vocês entrarem no jogo, o link vai estar aí na descrição. Vocês vão aqui e botam um código chamado Ghost. O que que é isso? Eu só botei Ghost e deu o válido. Hã? O que que é isso, vamos embora ver se tem aqui, ó. Ai! O que que aconteceu, Luca? Velho. Galera, eu já volto. Chupar. Ghost. Tá, galera, eu voltei. Eu aqui, ó. Será que eu... Não tem nem mais nada, galera. Não tem nem mais nada. Precisa eu dar uns batos ali, sei lá que tá. Só que o que dá ali, meu Deus. Tá muito estranho. Só sei que eu peguei um... Um couro chamado Ghost Sparkling. Não sei. Não sei o que aconteceu. Mas bora pra mais uma rodada, galera. Tô. Vou fazer uma nova rodada. Mais uma rodada. Começou a rodada. Vai, bora. Calma. Yes. Vou falar isso daqui. Yes. 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 Isso é. Eita, que que é isso daqui, maluco? Que que eu ganhei? Sei lá, meu Deus. Sei lá. Só sei que eu... Não sei que eu venho aqui, ó. Eita. Tem que ir atrás daquele cara ali, ó. Tem que ir naquele cara. Vai depois ir pro meio, velho. Que que essa expulsão faz aqui? Sei lá. Só sei que eu... Que eu... Que eu bebi a expulsão. Aqui. Será que essa expulsão me deixa mais forte? Sei lá. Eita, eu já ia passar e já ia morrer ali. Meu Deus. Hum. Morre. 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 Ai. Morre. Morre. Ai. Ai. Morre. Morre. Ai. Boa. Tô com mais dinheiro. É melhor tomar muito cuidado, galera. É melhor tomar muito cuidado, porque eu tô com pouca vida. Tô com pouca vida. Vou vim aqui, ó. Picareta. 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 Aqui, ó. Picareta. Vai. Minera tudo. Minera tudo. Não vai ter nenhum minério aqui. Nenhum minério. Nenhum minério aqui. Nenhum minério. Vai lá. Ali, ó. Pega ali. Vai. 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 Boa. 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 Tem que ver se tem ninguém vindo aqui. Tem que ver. Tá. Tem ninguém vindo. Podemos continuar nossa mineração. Sim, mineração. Vai. Mineração. 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 Vai. 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 Carvão. Ferro. Bora subir. Tá. Tem ninguém vindo por enquanto. Velho. O que é esse negócio aqui? No meu corpo. Não tem nem nada. Só sei que eu tô... Tem um negócio de gosto aqui. Ali, ó. Diamante. Pega diamante. Eu tô com 340 de moedas, velho. Eu tô rico. Eu tô rico já. Eu tô rico já. Vou ver se tem mais minérios pra cá. Procura. Procura. Precisa tá com nenhum minério aqui. Precisa tá com nenhum minério. Ai. Destrói tudo. Precisamos procurar. Precisamos procurar. Olha lá. Olha lá. Tá vindo. O cara tá vindo. O cara tá vindo. Tá vindo já assim, né? Tá vindo já assim. O cara tá vindo já assim, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza. Verinho. Beleza. 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 Eita. Eita. Morre. 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 Sai. Sai. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Vai. Eu sou... Eu vou virar time do cara aqui. Vou virar time do cara aqui. Vou pegar as minérias. Me ajuda que pegar as minérias aqui. ai 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 dou licente! morreu! cara morreu o cara morreu galera agora 50 segundos só tem eu e mais não só eu e mais luz galera eu quero que esse meu deus eu quero que esse agora eu tô agora eu quero que esse vídeo que o que é skywars eu quero e tem vários vídeos skywars aqui ó que é longo entendeu eu quero fazer isso então bora vem aqui ó já vim aqui na ilha do cara e matar o cara vai matar o cara aqui morreu haha morreu só tem eu e mais aquele cara ali vai morre 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 a nossa só vai ter nós dois velho meu velho mas galera gente aqui moradia tá bom aqui ó 18 vitórias agora né né ah não ganhei ah ganhei sim ó só mais duas vitórias agora pode chamar velho cara galera eu vou virar time com o cara aqui ó rafael game bro fc1 tá peraí bro fc1 tá agora sou o time do cara aqui ó agora sou o time do cara tá galera a gente pressionei com aquele cara ele tá lá velho tá falar ele tá falar bora pro meio 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 objetivo ai não vai para o meio vai pro meio vai pro meio vai pro meio vai ai 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 hein eita Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Ai, 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 ai Não vai me pegar, 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 me ajuda, me ajuda, alguém me ajuda. Me ajuda, alguém me ajuda, sai, ai, meu Deus, eu vou morrer. Vai ter que fazer isso daqui, se o cara vim, o cara não tá querendo vim, sei lá porque, eu sei qual foi isso daqui, só pra dar mais uma visãozinha aqui, porque se o cara vim aqui, olha aqui galera, desculpa se tem alguma pessoa falando aqui, tá galera, desculpa, porque a minha mãe tá falando alguma coisa ali, tem que ficar falando, tá galera, tem que ficar falando. Velho, o cara, ah não, o cara saiu do jogo, velho, eu tô nem aí, tô nem aí, velho, pelo menos o cara me mata na rodada anterior. E tchau, primeiro o cara, o cara olha aqui, ai duro, eu tô nem aqui, o cara querendo, eu tô nem aí, eu tô nem aí, Leute, eu tô nem aí. velho cara meu deus dá licença sai sai cara não quer vim ou vai pode vim pode vim pode vim pode vim sai mete o pé mete o pé mete o pé da licença pode vim pode vim pode vir aqui em cima velho cara não vai querer ver aqui em cima também velho o cara pensa que velho o cara é malnúbio não querendo ele é forte mas ele tá com medo de vir aqui em cima é isso, entendeu eu só tenho um ali, se eu fazer ele ir pra que esse bloco aqui eu, eita o cara tá tentando me matar ali ó, já sei eu vou pagar pra, eita não tô sem bloco eu tô sem bloco, e avagar pra, pra braços dos outros ali, peça delírio o que que eu posso fazer, o que que eu posso fazer, tá tentando vir aqui ó, me matar ah vou embora, ué vou embora, tchau, vou embora, o que, o que que tem, vou embora, ué vou embora ué, vou embora vamos vir aqui ó, 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 olha o cara, olha o cara, tá tentando me matar ó, 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 ó vai matar não, vou aqui ó, vou vir aqui ó, armar dinheiro, não farmar dinheiro não, pegar dinheiro tem que ficar de olho, porque se o cara vir aqui ó, eu, eu tô morto, eu vou tá morto Não, o cara tá atrás O cara tá atrás daquele negócio ali Não sei nem por que Galera, a segunda partida Não, a quarta Agora, galera, a última Que é a quinta Bora pra partida Galera Última partida Bora lá, ver se a gente consegue ganhar Vai ser difícil Não sei Mas a gente vai precisar Uma poção De um escudo A gente vai precisar de um escudo, galera A gente vai precisar de um escudo, eu acho Eu acho que o escudo vai ser útil Vai ser bom Vai ser bom, acho Tá Vai Começa a já ir pro meio Vai pro meio Meio, meio Eita Não, cara, não, cara Vai, vai, vai Vou te ajudar, vou te ajudar Vai Eita Eu vou vir aqui, ó Ficar minerando Aqui, ó Mineirando Aqui, ó Só minerando Ou vou pra base dos caras Melhor ir pra base dos caras, né Pra eu poder sempre Pra eu poder ganhar Porque eu quero muito pegar Arrumadura de madeira, galera Pra poder Também Terminar o vídeo com chave de ouro E ganhar a partida ainda Entendeu? Quero fazer o final desse vídeo Com a chave de ouro Com a chave de ouro Com a chave de ouro, entendeu? É assim que eu quero terminar o vídeo Então a gente vai ter que ir pra base do cara Tem que ir pra base do cara 6, 7 Bebeu tudo? Bebeu? Bebeu? Vai Vai pra lá Tem que esperar Tá largando Aí às vezes eu caio aí Aí ferrou pra mim Caiu aqui embaixo 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 Caiu aqui, ó Ó, ó, ó Diamante Ai, ai, não, não, não Não, não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ai, ai Meu Deus, galera Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vem aqui, vem aqui Você vai morrer Vai morrer Você vai morrer Vem cá Vem cá, malu O cara vai tentar Ó, ó, ó Olha lá Olha lá O cara vai tentar Vai tentar matar Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer O cara 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 vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Velho, galera A gente já matou um Bora A gente tem que matar o outro A gente tem que matar o outro Tem outro ali Tem outro cara ali Precisa procurar Ali não tem ninguém Ali eu acho que tem alguém Nem acho Eu acho que tá ali Ali, tem um cara ali Tem um cara bem ali A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá Eu tenho que tomar cuidado com meus blocos também Tô bom de bloco Tô bom de bloco A gente pode vir aqui, ó Na base desse cara Matar ele Tipo, já pode matar esse cara aqui, ó Morre Eita Pode vir aqui, ó Pode vir Que tu vai morrer Morreu Galera, só falta Só mais dois Não, falta Falta só mais um, galera Falta só mais um Agora só falta só mais um Falta só mais um, galera Esse é na base de quem? Eu vou vir nesse lado aqui Vou pegar mais bloco aqui, galera A gente vai terminar esse vídeo com chave de ouro, galera A gente vai terminar A gente vai terminar A gente vai terminar esse vídeo com chave de ouro assim Tá, bora Por aqui, galera Bora, 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 bora Galera, desculpa se esse vídeo ficou muito longo Mas não tem problema Mas não tem problema Pelo menos A gente vai terminar o vídeo com a chave de ouro Com cinco rodadas E ainda vencendo a última rodada Que é a quinta E ganhando a armadura de madeira É, pelo menos É, a gente vitória A gente vitória Mas tá bom Olá Cadê? Não tem ninguém aqui Nesse lugar aqui Galera Já sei, ó Tá naquele Tá naquela ilha, galera Tá naquela ilha Vai, tem Corre, 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 galera Corre A gente tem que correr, galera A gente tem que correr, vai O cara tá aqui, ó O cara tá aqui, ó Conseguiu, galera Pô, conseguimos Yeah Já bora vir aqui, ó Pegamos um dinheirinho Galera, nós conseguimos Yeah Uhul Conseguimos, galera Conseguimos Armadura de madeira Velho Galera, nós conseguimos Mas quem gostou desse vídeo Que eu já mais vou Deixando aquele like Se inscrevendo no canal E deixa o seu like Pra divulgar muito O vídeo e o canal E vejo vocês Na próxima Tchau Uhul Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto